o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma força aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo para vocês e se você chegou mano aqui já de paraquedas sem ver pelo título ou pela busca aí do YouTube já convido você a deixar esse likezão aqui e se esse conteúdo aqui te ajudar mano no final do vídeo você pode já tá se inscrevendo ou se você confia aí que o vídeo vai te ajudar já já pode se inscrever no começo Beleza vamos lá de novo vamos lá toque toquezinho tocou lá vai lá lá vai lá vai levantou na área e ela é um vídeo aqui é sobre o bomba pet tá para galera que acompanha aqui meu canal sabe que eu trago bastante vídeo free fire de GTA online né mas hoje mano vai ser do bomba pet que vai servir tanto para quem joga no PC via emulador que nem no caso que eu tô usando aqui o Bluestacks tô utilizando a última versão do Bluestacks para data de hoje tá vou mostrar aqui para vocês ó sobre aqui ó é a 5.14 21004 no Android 11 Beleza tô utilizando essa versão aqui e aí a gente vai poder fazer aqui a mesma coisa que eu estivesse fazendo no celular tanto que eu vou virar aqui minha tela tá vou girar ela vou deixar em pé assim igual fosse um celular mesmo tava deixar bem assim como se fosse um celular Beleza aí ó para ficar mais fácil aí para vocês visualizar Beleza então a gente vai tá baixando aí primeiro o emulador né que vai precisar do emulador para rodar aqui dentro do Bluestacks né então vamos baixar aqui na Play Store só você vir aqui na na pesquisa e colocar PSP PPS né esse primeiro aqui é o PPS SPP né você vai clicar instalar é bem pequenininho esse emulador Zinho aqui para dentro do do Bluestacks tá ele é só 20 Megas então ele vai instalar rapidão Beleza baixamos ele agora a gente só precisa voltar aqui para a área de trabalho vamos fechar ali já tá aquele baixadinho a gente não vai mexer ainda nele vamos agora aqui no Google Chrome aqui no primeiro comentário fixado vai estar o link para você tá baixando a ISO do jogo tá não vou ensinar nada de textura nada disso vai ser só o jogo mesmo para você baixar e instalar Beleza vamos colar ela aqui essa aqui é o arquivo tá bomba pet 2024 de Janeiro peguei lá do canal do My Mac My Max eu acho que é vai estar também na descrição ou no primeiro comentário fixado o canal dele caso você queira acompanhar lá ele faz bastante vídeos de bomba pet tá então resolvi trazer aqui né e já divulgar o canal dele aqui também não vamos clicar aqui para baixar tá ele vai vir para cá vai começar a fazer o download apertando se quer fazer o arquivo novamente que eu já tinha começado a fazer ele então vou fazer novamente começou a fazer aqui o download vamos ver que o detalhe só ele é pequeno esse arquivo aí enquanto isso a gente já vai fechar essas outras coisas aqui vão fechar essas outras janelas deixar somente aqui do bomba pet enquanto ele baixa ele é 654 Mega enquanto ele baixa a gente vai terminar de configurar o restante aqui no PSP PS aqui tá que a gente vai precisar configurar algumas coisas clicamos aqui nele vamos abrir ele tá aqui você vai deixar padrão do jeito que tá aqui mesmo criar eu escolhi uma pasta como eu tô utilizando a versão do Android 11 ele vai pedir para eu criar uma pasta tá porque ele não vai poder gravar aqui dentro então vamos criar aqui uma nova pasta não coloca aqui ó emulador e SP tá vamos colocar assim você coloca o nome que você quiser né eu vou colocar esse nome aqui beleza vou voltar voltar já criei a pasta agora vamos dar um ok aqui ó essa pasta aqui ó faltou selecionar a pasta o SP aqui ó usar essa pasta cliquei permitir pronto dá um ok aqui e já era já estamos com a nossa pasta selecionada agora o que que nós vamos precisar fazer vamos vir aqui em configurar tá aqui mano aqui vai ter uma configuração seguinte se o seu celular é fraco fraquinho aí pouca memória pouco espaço e deixa vulcan mesmo tá se o seu celular já for um pouquinho mais forte você coloca o PGL se você tiver no emulador deixa o PGL beleza aqui também se o seu celular for bom coloca deixa do jeito se for fraco deixa do jeito que tá se for bom no caso coloca três vezes PSP eu vou colocar aqui em quatro PSP porque eu tô usando emulador e meu emulador meu PC que é bom então vou deixar assim tá é aqui embaixo depois você colocou ali tá colocamos isso aqui agora você vai vir aqui em sistema em sistema você vai vir aqui ó em volta lá aqui embaixo memória rápida instável você vai desmarcar essa caixinha beleza desmarquei vai voltar aqui no começo vai vir aqui em idioma você vai colocar castelhano tá coloca castelhano pronto aí vem aqui ó atrás voltei para cá beleza agora você pode fechar ele tá então fechar aqui ó já tá aqui ok fechar ele vamos voltar aqui para o navegador para esperar baixar aqui a iso do bomba pet beleza quando ele terminar de baixar eu volto aqui a gente continua o vídeo beleza beleza galera já voltando aqui tá já terminou de baixar só que eu tive que fechar aqui que travou que fechou eu abri mas já terminou de baixar tá e agora o que que você vai fazer mano a gente vai lá na pasta de gerenciamento de arquivo aqui ó para ver se ele tá aqui mesmo vou ver aqui no explore e tá aqui na pasta downloads cadê aqui download tá tá aqui ó bomba pet veio para cá tá esse aqui é o arquivo que que a gente vai fazer agora a gente vai mover ele para dentro da outra pasta lá como eu não vou estar utilizando nenhum programa nenhum aplicativo aqui de para baixar mais a não ser esses dois que que a gente vai fazer vamos fechar tudo no Windows ou no Windows no Android a gente tem essa função aqui na parte de configurações você vem armazenamento você vai rodar aqui embaixo aqui a gente tem arquivos você entra aqui que você tem um gerenciador de arquivos aqui dentro que você pode estar modificando as coisas beleza então o que que a gente vai fazer a gente vai vir aqui agora na pasta download a gente baixou clica segura aqui em cima tá para selecionar aí você vai vir aqui nos três pontinho e vem aqui mover para beleza e vamos voltar aqui ó vamos aqui no dispositivo tá e vamos escolher aqui a pasta que a gente criou emulador PSP dentro de PSP aqui na pasta game e vamos mover para cá beleza pronto movemos ele para a pasta games ali do PSP podemos fechar agora essa janela fecha essa outra também e agora vamos abrir aqui nosso simulador simples e fácil desse jeitinho mano tá abriu ele aqui que que a gente vai fazer agora a gente vai dar uma olhada aqui ó como consigo jogos não a gente vai aqui o ombre e demos ombre de novo tá aqui ele já ó tá aí agora é só clicar nele que ele já vai tá abrindo mano pronto aí ó facinho tá E aí e essa versão aqui mano ela não tá 100% vocês tem que ir testando e falando aqui para mim se tá boa galera tá deixa eu ver qual que é aqui 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 eu não sei bem eu tô sem controle cara aí é ruim fazer sem controle né vamos esperar começar ali acho que é bola né seleciona e ó futebol 2024 tá pulsa x beleza vamos apertar aqui o x beleza qual o nível aqui da dificuldade eu como sou iniciante vou colocar aqui iniciante tá criar o cartão do amigo se você quiser criar tá beleza beleza não vou criar vou criar mano lá um pouco é uma ponte aqui o x aí vem aqui vai criar irmã vocês que estão atrás do jogo vocês com certeza já sabe como é que funciona né mano eu não só tô trazendo aqui a forma para você tá jogando no PC através do dos tex beleza então eu não entendo muito bem mas claro que se o vídeo tiver bastante views aí bastante compartilhamento likes e tal comentário a galera para procurar esse vídeo aqui aí eu vou me aprofundar mais mano eu vou procurar saber mais para estar trazendo mais coisas aqui para vocês relacionada a isso beleza então lá é espaço start acho que é aí eu escolhi uma ponte selecionar nacionalidade então tá aqui x é brasileira cadê aqui aí o Brasil ali aqui ó embaixo do brasileiro x pronto e o retrato se o nome manda nada mano nunca eu vou mexer nisso aqui não cara como que eu posso já para descer ele para baixo em para ir porque ele e pronto eu vou dar o que eu vou mexer ali nada não eu vou pular direto parabéns x verificando a mídia de armazenamento aqui ó deixa eu aumentar aqui a tela e pronto vocês podem ver já tá aí ó vamos aqui como é que eu posso mudar isso aqui a musiquinha não espero que isso não tem direitos autorais velho que se tiver mano tô ferrado hein eu sei tirar a música aqui deixa eu ver aqui ó do sistema de duração de som aí pronto achei que a gente faz a música e pronto x ok tá salvando beleza vamos voltar agora triângulo que volta ok triângulo de novo pronto aqui então já tá baixado né já tá configurado beleza ó tá aqui ó aqui ó treinamentos treinamento aqui ó vou pegar qualquer clube aqui só para gente entrar no treinamento rapidão só para mostrar para vocês aqui a questão dos controles tá como que eu configurei aqui o controle claro que você vai configurar do seu jeito se você tiver usando joystick né controle vai ser mais fácil você configurar tá então vamos lá vamos aqui nos controles vai clicar com o botão direitinho aqui nesse teclado ficou aqui vai vir para essa tela aqui dos controles tá eu vou tirar todos aqui eu vou limpar aqui eu vou até excluir esse aqui eu vou criar aqui um novo perfil que eu criar novo perfil sem nada tá vendo aí você vai vir aqui o digital pede primeiro vamos colocar aqui no meio que a gente vai precisar diminuir ele então vamos diminuir aqui menorzinho a gente colocar ele bem aqui ó tá sumiu ali os controles então preciso voltar lá porque ele precisa aparecer aqui na tela vamos lá de novo ali ó pronto apareceu ali é agora aqui ó aqui você basta clicar e colocar a letra que você quer tá no caso aqui eu quero o que ali aqui é o botão de correr vou colocar no e mesmo tá aqui é o chute né tá no chute eu vou puxar o clique como que eu coloco o clique do mouse porque ele não aparece aqui para você colocar então você vai puxar esse botão de mira para cá esse aqui é o botão de suspender o mouse tá no caso está no f1 padrão vou salvar aqui de novo só porque ele sumiu ali eu preciso mexer aqui para poder aparecer outra coisa cliquei de novo com direito pronto aí agora aqui eu vim aqui nesse botãozinho aqui da catraquinha aqui embaixo do f1 clico nele e vai ter esse aqui ó atire com o botão esquerdo tá eu quero chutar com clique do mouse tá então agora apareceu esse mouse sim vou colocar aqui o clique aqui é o toque né então vou clicar para tocar com meu botão de mira mano é uma configuração muito louca que vai ser lançamento não lançamento vou colocar aqui nesse daqui de baixo aqui tá e aqui vai ser acho que se não me engano acho que é enfiada de bola deixar assim pronto aqui eu já tenho o básico tá que eu já consigo jogar desse jeito vocês vão ver aqui ó f1 sumiu a setinha dali do meio e aí eu consigo já me movimentar para correr segurando aqui o e né só ficou meio ruim para eu ficar segurando aqui o e mas tá bom aí vou tocar ó toquei com o esquerdo mouse ó olé já era ou quase que eu fiz o gol em então galera mas aí aí você configura do jeito que você achar melhor aí isso aqui é mais só para mostrar para vocês que tá funcionando que tá ok ó uma toquezão ó ó cadê o lançamento que eu falei aqui ó também deixa eu vir para cá e vou cruzar lá dentro eu usei eita moleque o goleirão pegou ali de primeiro hein rapaz trem aqui é bruto em lá lançamento chegou batendo o goleirão o goleirão pegou mano lá de novo lá toque toquezinho tocou lá vai lá vai lá vai levantou na área eita chegou batendo mas é isso moçada então esse aqui é o bomba pet tá atualizadinho aí vocês têm que testar lá na questão dos times né ver se como é que tá aí os times se tá tudo certinho os nomes dos jogadores tá em breve eu vou tá trazendo mais outro mais vídeo aqui disso aqui se isso aqui tiver bastante views beleza vocês viram aí que tá dando de jogar legalzinho então é isso deixa o likezão para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui